A melhor maneira de jogar Fortnite é num PC Gamer projetado pra isso. Só na Rockets você encontra 3 PCs exclusivos inspirados nas skins Rex, Cuddle Team Leader e Omega Full Armor. Mostre seu estilo dentro e fora do jogo, rodando Fortnite em Full HD no máximo. Acesse agora o site da Rockets e escolha a sua máquina para Fortnite. E aí galera, suavidade, salve rapazes, de boa! Como que vocês estão? Tranquilo e calmo? Só o Bill, só o Bill tá feliz. Só o Bill olhou com sorrisão de orelha a orelha. O Rafa tá ali estourando as bolinhas, nem olhou com a minha cara, mano. E aí, jogando forte. E aí, Belmonet, suave. Mano, acabou de sair uma máquina na loja, na verdade o Spock me mandou uma mensagem pra me montar uma Rex pra ele. O YouTuber. O YouTuber Spock me mandou uma mensagem e falou, mano, preciso de uma Rex pra eu poder jogar Fortnite, Minecraft e também como máquina secundária, porque ele já tem uma máquina nossa e ele usava dessa máquina como máquina secundária também se ele fosse usar pra uma live e tal. E aí ele pegou uma Rex, tá ligado? Com skin Rex. É bonitona, verde, pá. A galera acho que lembra da Rex na época que a gente fazia o desafio, você viu? Você e o Belmonet fez um desafio legal também. Uma máquina. Quantas vezes você montou uma máquina na sua vida? Nenhuma. Foi a primeira, mas tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Pra quem não lembra, o Belmonet, a gente fez uma série... Caramba, mano, tem um ciriri aqui, velho. Olha ele ali, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá voando aqui dentro do QG, mano. O Belmonet, pra quem não lembra, fez uma... Me desafiou a fazer uma máquina em 15 minutos e ele montou uma máquina também na época do Fortnite. Ele fez a skin de Fortnite e tal. E rolou esses desafios. Foi bem da hora, não foi? Você aprendeu a montar uma máquina, tá vendo? Aproveita que você vai montar uma Rex agora e já faz alguma coisa diferente lá também. Ah, não. Desafio não. Não, faz lá, né? Não, desafio não. Desafio não. Vai montar uma máquina de Fortnite sem desafio? Não, é que... Olha os caras, olha os caras. Os caras tá aqui de boa, sem fazer nada, vem me desafiando o negócio. Eu ia montar a máquina, ia ficar 10 e ia levar pro Spock e tá show. Montar uma máquina jogando Fortnite ao mesmo tempo. Mas é muito difícil, é muito difícil, não tem como. Não dá, não dá. Não tem como. Você não montou, você tentou montar. Mas eu tentei, eu tentei. É verdade. Não, eu não falei que você vai conseguir. Mas eu vou conseguir, óbvio que eu vou conseguir. Então por que você vai reclamar? Porque pode ser difícil, mas eu não vou conseguir. Tenho fé que eu vou conseguir, eu confio em mim, confio. Você confia em mim? Você confia em mim? Mas assim é muito fácil. Você só pode morrer três vezes. Três vezes, ó. Três vezes é um número bom. Já tem um número aí. Olha os caras, mano. Olha os caras, olha os caras. Eu venho aqui, vim dar notícia, os caras já, mano. Monta uma máquina jogando Fortnite e só pode morrer três vezes. Então como que funciona? Pega uma arma, me escondo, é isso? Tipo uma parada assim? Ah, e você tem que ficar vivo. A única questão é tentar... Ah, tá, entendi. Entendi. Eu tenho que tentar ganhar o jogo, aí... Ah, entendi. Vou estar montando a máquina, eu acho que ele é assim, né? Vai ser difícil. Vai nem vir mais o maior desafio. Desafio aceito. Desafio aceito. Aí, os caras me mandam o desafio, agora vai ficar aqui de boa e eu vou lá me ferrar pra tentar cumprir o desafio. E se não ganhar? Se não ganhar chocolate? Não, não, não. Não, não, não. Lógico que não. Lógico que não. Não, não, não. Não vai ter nada, não, não, não. Mas vamos que vamos o desafio. Caramba, eu tenho que se dividir mesmo aqui, mano. Matei. Vamos montar a máquina lá do Spock, mano. Vai ser da hora. E vamos aceitar esse desafio aí. Vou conseguir. Tenho fé. Vamos que vamos. Aí, galera. Se liga só. Já preparei o meu setup aqui, que é estar todo preparado pra eu poder montar a máquina Rex e poder jogar, moleque. Então, pelo que me disseram, eu tenho até três quedas, tá ligado? Então, eu vou dar três quedas. Lógico que eu vou cair num lugar mais suave, não vou cair lá em TT, porque se eu cair em TT vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vou cair e vou morrer, mano. Então, eu vou cair num lugar de boa. Vou pegar um equipamento mínimo, tipo uma arminha, pá. Dou uma mocada, me escondo, que veio pra montagem. E aí, eu fico aqui montando e tal, só preparado pra ver se alguém vai me dar tiro. Vou ouvir aqui na TV. Vou ver se vai fechar a safe, tá ligado? Começou a fechar a safe. Como pro centro ali, volto pra montagem. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu tenho até três quedas. Não posso passar disso. E vai dar certo, moleque. Confia em mim. Eu confio em mim e eu vou conseguir. Apesar de não ser um bom jogador de Fortnite. Mas vamos aí. Vamos continuar aqui. Vamos começar, então. Já deixei meio que as coisas preparadas. Vamos começar, então, eu caindo, dando a primeira queda. E vamos ver se tudo dá certo, moleque. Vamos que vamos. Se caso eu cair na primeira e morrer, você corta. Demorou? Fechou? Você corta na edição? É nóis. Então, brincadeira, galera. Não corta, não. Vamos que vamos. Eu vou cair em campos fatais. Campos fatais é bom? Pode ser. Vai estar suave? Vamos cair em campos fatais. Ixi, já caiu uma galera, mano. Vocês deram a cal errada, mano. Vocês deram a cal na maldade. Nossa, tem uma torrinha aqui que pode pá, que é essa aqui. Eu vou conseguir me esconder boa parte do jogo, mano. Mano, eu acho que aqui é safe, hein? Acho que eu já achei logo o baú. Moleque, aqui é safe. Aqui é safe. Aqui é safe. Vou tomar esse negocinho aqui pra ficar 10. Moleque, já dá pra começar a abrir o gabinete. Agora eu começo a montar aqui, moleque. Vai dar tudo certo. Confia, confia que vai dar tudo certo, mano. Por aqui, pá. Tudo 10, tudo 10. Não vai dar ruim. Olha ali, ó. Tô 10, mano. Nenhum barulho. Nenhum barulho. Quando você tá assim, tá suado. Eu acho que eu vou acabar morrendo é pra safe, no fim das contas. Mas, só ficar ligeiro. Tá. Eu tô bem pertinho, tá de boa. Dá pra chegar, se caso necessário. Ó, bonitinho, hein? Com esse processador aqui. Sabe qual é o problema? Que é com o Ather Cooler. Se fosse com o Cooler a ar, era muito mais fácil. Mas, com o Ather Cooler, leva, dá um pouquinho mais de tempo. Mas, vai dar tudo certo. Deixa eu ver com o fio. Vamos que vá, moleque. Agora eu preciso correr. Deixa eu pôr aqui pro lado. Deixa eu ver aqui pra onde eu tenho que ir. Aqui, ó. Campos Fatais, Tanais. Bom, vou tentar mostrar aqui. Pronto, tá bem. Vamos continuar a montagem, moleque. Tudo sob controle. Aqui, ó. Caulizão. Cadê o Caulizão? Ah, Caulizão me deu o auxílio aqui de uma... De um item super importante que vai me ajudar durante a montagem. Eu ia morrer, né? Putz. Ah, mano. Nem pra me ajudar, velho. Tô fora da safe, mano. Ah, eu não acredito, velho. Como eu não vi o cara, mano? Eu não coloquei nem o Ather Cooler ainda, velho. Ah, culpa de vocês. Era pra mim ter ficado lá quietinho, suave, mano. Tá vendo? Pra você montar uma mic, você precisa ser bom nos games, tá ligado? Eu não sou bom no Fortnite. Se fosse um pub, aí ia ser outra história. Nossa, eu tava equipado naquela, hein? Eu tava equipado e eu morri, mano. Foi de vocês, mano. Não sei se é isso que eu preciso. Vou ficar aqui amocadinho, pistolinha, pá. Opa. Pistolinha. Agora eu preciso continuar, mano. Senão vai atrasar, mano. Preciso continuar, não tem jeito. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Ele me viu, ele me viu, tem dois. Ah, mano, eu não acredito. Por que que ele sofre comigo? Aí, o cara tá ali. Essa é a Semi, hein? Não vai dar, velho. Não vai dar, mano. Eu tomei um tiro, velho. O cara é Sniper. Eu tomei um tiro, mano. Que jogo injusto, velho. Eu vi o cara, mano. Eu tava mirando, o cara... Não dava pra matar ele. Você colocou só a cabecinha e me deu um tiro. Jogo injusto, mano. Nossa, mano. Se fosse no pub, eu acertava. Falta eu colocar a memória, a fonte, a placa de vídeo, o HD e o SSD, mano. Em uma queda. Vai dar. Por que uma queda vai durar em torno de o quê? Uns 15, 20 minutos? Mais ou menos? Se eu pegar até o final, vai ser difícil já. Porque 15, 20 minutos é difícil. Mas vamos tentar. Vou cair, mano. Eu vou tentar cair, acho que, em colinas assombradas. Bem longe. O que você acha? Parece bom, né? Vou ficar aonde? Vou ficar aqui nesse outro quarto. Porque ali tá o baú, ali no... Nossa, eu já achei assim. Bom, vou ficar aqui. Mocadinho aqui. Bom, beleza. Vamos montar. Dá pra pôr memória. Memória dá pra pôr. Pelo menos até começar a fechar, sei se eu consigo pôr a memória e o SSD. Se eu fizer isso, já é um avanço. Só que eu tenho que tomar cuidado pra eu não sair primeiro com o cara e o cara não me pegar pelas costas ali. Porque ele vai vir pra mim no sentido onde eu tô. Tenho certeza, mano. Você ouviu? Você ouviu? Ah, não, velho. Como, mano? Como, como, como? Não dá, velho. Não tem como. É impossível isso. É impossível. Tem como se concentrar duas vezes ao mesmo tempo, mano. Ele tá dançando, mano. Que ódio que dá disso, velho. Bom, galera. Falhei. Vocês viram aí que eu acabei falhando. Seu cinquentão ganhou. Apostou ali. Falei, galera. Falhei. Não tem como dizer que... Eram três quedas, né? Só que se provou impossível. Pelo menos eu, como jogador, se provou impossível. Eu tentei. Eu me esforcei o máximo. Vocês viram ali. Escondidinho. Você viu? Escondidinho. Você tava assim, ó. Foi falta de sorte. Foi falta de sorte. Foi falta de sorte. Falhei. Mas não deu. Eu não tenho o que dizer. Eu vou ter que chegar no Belmonte com a maior cara deslavada e falar, mano, eu falhei. Infelizmente, esse desafio não deu para ser concluído. Só que eu preciso terminar de montar a máquina. Eu sou bom na montagem das máquinas. E eu preciso pôr alguém que é bom pra jogar. E eu acho que quem de vocês quer jogar ali enquanto eu monta a máquina? Se fosse pão. Eu sou ruim. Eu sou ruim. Põe o Guguinha pra jogar. O Guguinha já tá... É que ele tem que segurar a câmera. Ah, então... Você não é bom também? Não, mas... Mas, ah, jogar, né, mano? Dá pra se divertir um pouquinho. Então, o Calizão agora vai jogar lá. Vai ser... Ele vai jogar enquanto eu termino a máquina. Eu preciso terminar a máquina pro Spock. Realmente, esse desafio eu falei. Vou ter que chegar no meu monte de dia que eu falei. Mas a máquina eu tenho certeza que vai ficar super da hora. Porque a máquina aí é uma anjo. Eu consigo montar. Eu posso me garantir ali. É a minha mesma zona de conforto, tá ligado? Ali, agora montar a máquina e jogar é impossível, mano. Vamos deixar o Calizão jogar um pouquinho ali. E vamos montar. Finalizar. Terminar de montar a maquinona. O que você tem a dizer aí? Ah, fazer o que, né? Fale aí, né? Fale. Galera, finalizei a máquina do Spock, mano. A máquina Rex de Fortnite. Se liga só, a máquina ficou muito louca, mano. Olha essa máquina que bonitona aqui na frente. Aqui a máquina toda funcionando já. Os fãs girando. Bom, tô um pouco triste porque eu não consegui cumprir o desafio. O Kauri finalizou aqui o game e tal. Mas morreu agora também. Tá doido de morrer. Esse jogo é esse jogo da raiva, não dá? Nossa, é muito triste, velho. É muito triste, mano. Tô triste por não ter conseguido cumprir o desafio. E agora eu não sei o que eu vou falar pro Belmont, mano. A máquina, eu finalizei. A máquina ficou 10. Ficou animal. Só que agora eu preciso chegar lá no Belmont e falar que eu falhei nesse desafio, mano. Aí eu não sei se eu deixo ele ver no vídeo, tá ligado? Eu falo que deu tudo certo. Não, mandei muito e deixo ele ver no vídeo. Ou então eu falo que eu falei. Se eu falar que eu falei, os cara vai me zoar, vai rir da minha cara, vai querer que eu pague uma boa. A boa nada mais é do que pagar o chocolate, pagar o salgadinho, não é verdade? Aí eu não quero pagar a boa, mano. Eu não quero. Então eu vou chegar no Belmont e acho que eu vou falar que deu tudo certo. E ele veja no vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado da máquina Rex aqui, ó. Se liga que louca. E agora vou lá no QG e vocês vão me acompanhar eu falando isso pro Belmont. Vamos ver. O Belmont, adivinha o que aconteceu? Acabei o desafio lá. Acabei o desafio que você falou pra mim. Montou. E morreu quantas vezes? Três. Mas montei. Montei, montei, morri três vezes. E mais? Não, nem joguei a quarta. Não deu tempo, perdi. Não, chocolate não, mano. Eu só me lasco, velho. Toda semana eu tenho que fazer a boa. Aí hoje vocês lançam o desafio que é impossível e eu tenho que fazer a boa de novo. Volta aí, Rafa. Mostra ele apertando a minha mão. É verdade. Mostra ele apertando a minha mão. Não teve esse momento, não. Galera, ó, deu ruim. Deu ruim. Nem sempre é possível fazer os desafios aí. Os caras lançam o desafio impossível, deu ruim. É importante tentar. É importante tentar, é. Persisti lá, fiquei triste e tal. Não cumpriu o desafio. Deu ruim. Mas a máquina eu terminei. Ficou muito da hora. Foi pro Spock. A missão principal eu concluí. Então, se vocês curtiram esse vídeo, mano, deixa o like. Fortaleça aí embaixo. Falei realmente. Não vou pagar chocolate. Não vou. Não vou pagar chocolate nenhum. Já era. Vou finalizar o vídeo por aqui. É nóis, galera. E, galera, se vocês quiserem uma máquina com skin de Fortnite também. Uma Rex, a Cuddle, a Omega, mano. Acesse o link aí embaixo, o site da Rockets. Tem essas skins disponíveis. E faça como Spock. Adquira uma máquina como essa. Pra você que joga Fortnite aí. É fã do game. É fã dessas skins. Fechou? Não vou pagar chocolate nenhum, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui. Antes que o meu monte comece a falar asneira ali atrás. É nóis. Tamo junto. Um abraço. E valeu! E valeu!